Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia da minha vida Gente, vocês não vão acreditar, esse vídeo é muito, muito curto Porque eu quis compartilhar com vocês a minha primeira colheita de caju Gente, olha a lindeza desses cajus Olha isso Isso aqui vai virar suco Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor Olha isso, gente Não tem coisa melhor Na vida, no mundo Do que você ir lá E tirar Ai meu Deus Esses dias tem dado umas chuvinhas aqui E a gente acabou colocando o nome na chuva Essa foi a chuva do caju e da manga Então tá aqui, gente Olha que perfeição esses cajus E amanhã, vou ver se eu consigo ir lá de novo E vou gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como estão carregados meus pés de tomate E os pés de manga Na verdade eu vou tentar fazer um tour de novo Que tá tudo muito lindo Essa é a realidade E vocês sabem muito bem que eu adoro estar compartilhando aqui tudo um pouquinho com vocês E ai né, hoje eu não consegui gravar um conteúdo assim Eu ia entrar na piscina com as crianças Porém Decidi ir pra academia E ai eles ficaram Quando eu cheguei Estava tomando banho de piscina Mas amanhã eu vou tentar gravar com eles Então vão acompanhando aí, gente Compartilhe bastante Se inscreva no canal se você não é inscrito Ative o sininho da notificação Deixa o link que chegou a gente E já não tenho gravado E ai Pera lá Pera lá Vou abrir o portão, gente Mas então é isso, tá Vou encerrando o vídeo por aqui Beijos Fui